E olha, mais de 2 mil estabelecimentos em todo o país foram fiscalizados na mega-operação Petróleo Real de combate a fraudes em postos de combustíveis. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e teve o apoio de PROCONS e forças policiais de 26 estados. Numa ação inédita coordenada pelas Secretarias Nacional do Consumidor e de Operações Integradas, postos de combustíveis foram fiscalizados em municípios de todos os estados. Mais de 2.800 fiscais da Agência Nacional do Petróleo e Metro e PROCON se juntaram às polícias Federal, Rodoviária, Civil e Militar na ação de combate, adulteração, cartelização e prática de preços abusivos. Os peritos aferiram nas bombas de abastecimento a qualidade, a quantidade e a validade dos produtos. A primeira vez que a gente reuniu de forma homogênea mais de 150 PROCONS de 26 estados, além de um apoio em termos de segurança para esses fiscais das 26 Secretarias de Segurança Pública do Brasil. Inúmeras infrações administrativas e criminais foram constatadas, como valores abusivos, adulterações mecânicas e eletrônicas e ainda vazamentos nas bombas e nos bicos. Foram interditados com problema de qualidade 11 postos em vendedores. Isso, no universo de postos que foram fiscalizados, é um número muito pequeno e demonstra que o combustível no Brasil é um combustível de boa qualidade. Os equipamentos irregulares ficarão lacrados até que sejam reparados. Os donos dos estabelecimentos serão multados e devem responder a procedimento administrativo com prazo para apresentar defesa. A multa pode chegar até um milhão e meio de reais. O que nós estamos fazendo aqui com essa operação é justamente privilegiar os bons fornecedores, aqueles que respeitam as leis do mercado e penalizar aqueles que estão cometendo infrações administrativas e atos criminosos.